E como é que eram os outros? O senhor foi muito amigo do Junqueira e do Fiúme, né? Como é que eles... Junqueira, Fiúme, o Vila Doria, o Belliome, o Carneira, Oliveira, o Gembo... O Belliome, ele veio do segundo quadro, o senhor? O Gilgoma, né? Veio junto, né? O Lambi, campeão brasileiro da Seleção Paulista, na Rua Rio. Seleção Paulista. Depois, não sei o que houve com ele aí. Acabou o contrato dele, que a família dele era tudo palestrino e ele também. Aí não sei o que houve com o diretor aí, ele tinha passe livre. Ele pediu um tanto, não quiseram dar. Ele falou, aí eu tenho. Aí o Corinthians ofereceu a Maria e foi para o Corinthians. Foi ver o Corinthians. E teve uma morte muito triste, precisou apontar as pernas. O Belliome? É, lá em Santa Andréia. O filme inteiro dele. O filme também, né, ou não? O filme também teve problema. A circulação, né? Com o companheiro maravilhoso, ele, o Lima, o Caim e o Tim. Mas era uma família. Cada um ia casar. A gente ia no casamento, isso aqui. E dia de semana a pessoa vinha toda aqui em casa. E a gente ia lá, fazer a reunião, ia as patroas. Mas era, mudou. E a gente ia lá, fazer a reunião. Obrigado.